Estamos de volta, Papo com os Sabores, com o Márcio aqui da JMC Turismo e lá com o Lino na cozinha. E você teve a oportunidade de acompanhar as imagens dessa viagem que o Lino fez até a Espanha. E lá ele pode acompanhar muitas novidades da culinária espanhola. Lino, dá para fazer um prato desse que a gente viu aí? Como é que é, Lino? Olha, a gente vê por aqui bastante batata recheada. E como a gente viu nas imagens, a batata recheada espanhola é a origem daquelas que estão por aqui. Então eu vou fazer aqui uma batata, já que vocês viram nas imagens, vão ficar com água na boca. A gente pega batatas grandes e cozinha em água e sal. A gente cozinha essa batata em água e sal até o ponto que ela fique bem maciazinha por dentro. Nós pegamos as batatas e tiramos uma boa parte do recheio. A gente tira, coloca de lado e passa num espremedor de batata. Essas batatas aqui já estão espremidas. Como purê. Como purê, já estão prontinhas. Uma parte desse purê, para dar aí o sabor na batata, nós vamos usar um gorgonzola. A batata já é gostosa pura, imagina com uns pedacinhos de gorgonzola. A gente pica um pouquinho. São ingredientes simples, poucos ingredientes. E que a gente pode... Rápido de fazer? Rápido de fazer. Cozinhou a batata, já deu uma picadinha. A gente vai misturar esse gorgonzola com a batata. Vamos colocar um pouquinho de cebolinha fresca e vamos devolver ela aqui para dentro da batata. Enquanto eu vou fazendo aqui, vocês continuam o papo. Márcio, eu gostaria que você desse uma dica para você de casa que está assistindo esse papo com sabores. Hoje, qual a localidade mais procurada do Brasil e fora do Brasil dentro da sua agência de turismo e dentro das agências aqui de Bragança? Hoje, atualmente, Bragança Paulista tem uma procura muito grande com saídas da própria cidade. Que facilita muito aos clientes, o embarque. E hoje tudo gira em torno de Rio de Janeiro, é um dos destinos mais procurados. Rio. Rio está, inclusive, tem... A segurança agora está muito bom, isso facilita muito. Camboriú, Santa Catarina. Camboriú é muito procurado porque tem muitas atrações. Florianópolis é perto, Beto Carreiro. Então, casais, famílias, crianças... Gostam de ir. Adoram ir. E nós fazemos muito também as partes termais. Olímpia tem uma procura de Bragança maior que Caldas Novas. Inclusive, eu estive lá com você. Aqui tem umas imagens que nós vamos mostrar aqui. O Lino já teve oportunidade de conhecer. O Ternos Aranjais é um lugar fantástico. Ele está muito próximo à nossa região, metade do caminho do que Goiás. Goiás também é Caldas Novas, é muito procurado. E um dos destinos que o pessoal nunca deixa de ir ao Nordeste. E Nordeste, Natal, Rio Grande do Norte, as belezas ali da natureza, Praia da Pipa, Genipabu, Passeio de Buggy, o pessoal adora. Tem uma procura muito grande ali do Nordeste e Natal. E fora do nosso continente? Nossa América do Sul, vamos colocar assim. Nossa América do Sul, os irmãos mesmo, realmente, Buenos Aires para os brasileiros. Argentina. O Brasil adora passar final de semana na Brasileira, adora ficar quinta, domingo. Bariloche. Bariloche na época do meio do ano, em Juro, pega neve, vai esquiar. Frio. É um negócio também muito charmoso, casais, famílias para esquiar. O Sírio também é procurado. Santiago já é o segundo na América do Sul, uma procura muito grande. Pacotes também são bem econômicos, facilidade de pagamento, passar final de semana. E hoje o voo é muito rápido, então as pessoas, final de semana é muito comum. Dá para ir sexta e voltar, segunda, terça. Quinta, domingo, sexta, domingo, sexta, segunda. É muito comum. E os transatlânticos, tem também essa questão, as agências de Bragança, a JNC e outras vendem esses pacotes para esse transatlântico, cruzeiro? Sim. Transatlântico, na verdade, são as viagens que são feitas do Brasil, de Santos para a Europa, né? E isso no final da temporada, geralmente em março. E no começo da temporada, quando os navios começam a chegar, outubro, novembro, é feito da Europa para o Brasil. É muito realizado isso. A gente realiza, inclusive, grupos. Os bargantinos adoram o cruzeiro por si só. E a temporada nossa, a costa brasileira mesmo, e até chamam de América do Sul, que tem alguns cruzeiros que vão para Buenos Aires e Punta do Leste, são muito... é muito comum. Então, janeiro, geralmente fica 100% lotado. E fora do nosso, do Brasil e da América do Sul, na Europa, qual o país mais procurado hoje? Não, a Europa, na verdade, tem grandes atrações. Temos Portugal e Espanha como um carro-chefe, né? E o que é muito procurado atualmente é a Itália. A Itália, por isso só, o Lino até conhece muito. Atualmente? Sempre foi bem procurado. Boa, gente. Grandes grupos já, tive a oportunidade de conhecer várias cidades da Itália, Veneza, Florença, Roma, Milão, Selvino, Bergamo, vários destinos. Então, é muito interessante. Você tem, inclusive, Ilha de Capra, não poderia deixar de falar que é... Veneza, Veneza, né? Veneza, já tive a oportunidade de ir por três vezes, é muito legal. E grupos se formam, realmente o pessoal vai, adere. E o interessante, hoje não é mais só os aposentados, terceira idade, como é chamado. Hoje é bem mesclado, jovens fazendo viagens, né? Há muitos também, avós que vai com netos, né? Pai com filhos de 15 anos, mostrar cultura, museu. E a história do mundo estaria o velho continente. Então, hoje a Europa é realmente o berço da civilização. E é fácil de ir. E é fácil de ir. Lino, o prato você trouxe aqui pra gente agora. A gente vai poder saborear ou vamos apenas ficar olhando, né, Márcio? Jango, essa batata aqui, como vocês viram, é muito fácil de fazer. O legal seria a gente ter colocado mais um pouquinho no forno pra ela ficar mais quente. É uma batata que tem o gostinho do gorgonzola. E serve pro pessoal servir aí à tarde pra criançada, uma entrada ou um lanchinho de final de noite. Então, o pessoal de casa que vai ter a oportunidade de ver a gente comer aqui, vai poder também saber como é que faz essa batata, que o Lino tá passando a dica pra você em receita. Cozinhou a batata, tirou, misturou o gorgonzola, um pouquinho de cebolinha, colocou em cima dela e tá pronto. Fácil, rápido, prático e saboroso. Vamos encerrar então esse nosso espaço de hoje. Esse Papo com os Sabores, pela TV Ote Hora, que toda semana nós temos aqui um convidado especial. E hoje foi o Márcio, José Márcio, bacharel em turismo, que participou com a gente da JMC. Márcio, foi um prazer recebê-lo aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Prazer foi meu. Até a próxima. Obrigado. Lino, voltamos semana que vem então? Semana que vem estamos aqui. Então você de casa nos aguarde. Semana que a gente volta com mais um Papo com os Sabores, pela TV Ote Hora. Este programa tem o apoio cultural das empresas. Olá, sou o José Márcio, da JMC Turismo, e venho aqui convidá-los para participar das nossas próximas excursões. Com saída de Bragança, extrema em Atibaia. Portugal, de 26 de maio a 7 de junho. Campos do Jordão, de 28 de junho a 30 de junho. Cidades históricas, de 4 a 7 de julho. E a nossa grande excursão, Camboriú, Florianópolis e Beto Carreiro, de 11 a 14 de julho. E a nossa grande excursão, Camboriú, Florianópolis e Beto Carreiro, de 11 a 14 de julho. Você gosta de comer bem, num ambiente aconchegante e com alto astral? Então venha saborear o melhor da culinária chinesa no restaurante Hawái. São mais de 100 pratos preparados e servidos com generosidade e alegria, por uma equipe de profissionais competentes e que amam o que fazem. Servimos também pratos executivos e entregamos em sua casa ou empresa. Restaurante Hawái, uma maneira diferente de se alimentar. Chope gelado e música boa já tem local certo em Bragança Paulista, o Boteco São Gabriel. Aberto todos os dias com música ao vivo de quinta a sábado. E às quartas e domingos com os melhores jogos da temporada. Um lugar único e exclusivo que preserva o glamour de antigamente com a alta modernidade da tecnologia contemporânea. Venha prestigiar nossa gastronomia e sentir você mesmo momentos agradáveis em nosso Boteco. Boteco São Gabriel. Chocoarte, especializada em chocolates artesanais, com produção própria no local, com critério e qualidade na elaboração dos produtos. São mais de 60 tipos de trufas e 60 tipos de bombons ao leite. Branco, branco, diet, pão de mel, chocolates personalizados, corações e muito mais. Caixas, cestas de chocolates, pelúcias para presente. Chocolates artesanais de qualidade. Venha conhecer o novo Reis Restaurante no centro de Bragança, localizado na rua Coronel João Leme 445. O Reis Restaurante oferece o mais completo e variado serviço de self-service da cidade. Churrasco fatiado na hora e fornecimento de marmitex, aberto para almoço de segunda a sábado, com a qualidade do Reis que você já conhece. Faça uma visita a Reis Restaurante. Trairagem Bar Com muita tradição na cidade, o Trairagem oferece uma grande quantidade de pratos e porções, abrindo para almoço todos os dias. O ambiente é alegre e descontraído, um lugar ideal para o seu happy hour. O Trairagem Bar, no Largo Taboão, também entrega shopping para você a domicílio. Trairagem Bar Trairagem Bar Trairagem Bar Trairagem Bar Legenda por Sônia Ruberti